Começou tão bem o campeonato aí, parece que desandou, comecei a ficar naqueles acidentes bestas, né? E acabei zerando na última etapa. E eu vim para cá sem obrigação, mas eu falei, cara, lá a gente tem que ganhar corrida para se manter vivo. Então, a pole foi muito difícil, embora eu tenha feito uma volta espetacular, eu sei que nos treinos eu já vinha muito bem, pode parecer que o Cesar está sobrando. É negativo, cara. Foi uma volta muito no limite. Tanto que a minha segunda volta, que foi muito boa, não serviria para pole position. E eu acredito na nossa vitória hoje e a competência da minha equipe e a nossa pole position, porque eu não teria um ritmo para atacar e sim pude me defender porque eu consegui abrir um pouco no começo. Eu estou muito feliz, quero agradecer a minha equipe, a Ipiranga, todos os mecânicos, a Toyota, que é uma grande parceira nossa. É um prazer representar essa marca e colocar ela lá na frente. Raquel, você faz muito parte desse resultado. Eu sempre falo para você, dedico muito essa vitória a você também, a todo o trabalho que você faz e você não faz ideia da falta que você faz. A gente deu conta do recado, sim, mas eu te falo lá, viu? Tem vezes ali que a gente fala, pô, bota o Raquel agora. Então, obrigado por tudo, que você tenha uma recuperação rápida e que você consiga sorrir um pouquinho nesse momento difícil. Olha, eu estou muito feliz. Foi uma corrida muito difícil. O circuito oval cria essas situações, né? A velocidade é muito alta e todo mundo brigando por milésimos, pelo menor espaço possível. Então, acaba sendo uma corrida tumultuada. A gente fez a estratégia certa, eu não abasteci na primeira para tentar chegar entre os dez. Sabia que se não tivesse o safety car. As corrida dois seria um pouco mais difícil para mim, mas pelo menos eu faria alguns pontos. Mas deu certo, a gente esperava que tivesse o safety car, porque o histórico é de muito safety car, né? E aí você teve o primeiro safety car, a batida ali que teve vários envolvidos e depois a segunda que assustou bastante e ainda bem que a casa grande está bem. E aí a corrida acabou acabando em bandeira vermelha, mas eu estava muito bem posicionado. Eu já estava abrindo e eu tinha pux para toda a volta, então eu sabia que ali era levar o carro para casa. Sempre fica um pouquinho aqui de frio na barriga, né? Porque faltavam nove voltas, mas vencer foi muito especial e vencer a Silverado 6. mais especial ainda. Se existe estocar é por causa da Chevrolet, né? Por tudo que ela fez desde 1979 na estreia da categoria. Então, muito feliz em colocar meu nome nessa marca.